O aumento nos preços dos combustíveis, em especial o da gasolina, que é baseado no valor do dólar, tem reduzido o ganho de muitas famílias, em especial as que trabalham com seu próprio veículo, como ferramenta. O governo do estado de Mato Grosso firmou um novo contrato com a IAciamentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por cinco anos de duração, de 2022 a 2027. Com este novo contrato, firmado entre o governo do estado de Mato Grosso e uma empresa boliviana, muito gás natural vai chegar por aqui. No início, 3,5 milhões de metros cúbicos. Já em 2027, o estado de Mato Grosso vai estar recebendo 6,5 milhões de metros cúbicos. 60% deste gás natural será utilizado para veículos, 40% para energia no Distrito Industrial de Cuiabá. Eu acredito que a economia bate os 100%, porque hoje você paga 4,29 no etanol, fazendo 8. Esse aqui você paga 2,89, faz 16. Então a economia é mais de 100% de economia. Se fosse no álcool, eu gastaria em média 180 reais por dia no meu serviço, que é o aplicativo. Hoje eu gasto em média 70, 80 reais por dia, andando a média de 300, 350 quilômetros dentro da cidade. A única coisa que está faltando para nós é mais postos com o GNV, porque hoje nós temos três postos só que abastecem os carros e quando você chega, você perde muito tempo, muito tempo na fila para abastecer. Para garantir o mercado de trabalho dos motoristas de aplicativo, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso criou o Fundo de Aval, onde o estado é o próprio avalista para a instalação de novos equipamentos para gás natural. Essas pessoas que não têm garantias, que precisam do apoio do governo para transformar o seu veículo para viabilizar ele e continuar trabalhando. Então ele vai até uma conversora, ele vai adquirir o equipamento, ele vai ter o financiamento e através do Fundo de Aval do Governo do Estado pelo Desenvolve-MT, ele garante esse financiamento porque certamente quem trabalha aqui no Mato Grosso, numa condição dessa, ele consegue pagar. O que falta muitas vezes é a garantia, aí entra o Fundo de Aval, que já existe e está aqui para servir o povo do Mato Grosso. E nós precisamos incentivar muita gente a usar gás porque nós temos um contrato e nós temos que cumprir demandas. Então o meio ambiente ganha, o bolso do consumidor ganha, a população, todo mundo vai ganhar. Este empresário fala como melhorar a infraestrutura na prática para manter este segmento no mercado de trabalho. Nós estamos fomentando essa categoria aqui hoje de quase 7 mil pessoas, já fomentamos quase 800 pessoas em 8 meses de atividade e também damos suporte na área de posto de combustível. Nós também temos um posto que abastecemos com gás veicular e estamos preocupados que essa estrutura seja melhorada a cada dia. Daqui a 6 meses, a necessidade de que esses veículos convertidos tenham aonde abastecer. Se hoje você fica 1h15 na fila para abastecer e de repente você chega lá e fica 10, 15 minutos, quer dizer, isso vai viabilizar muito mais, o crescimento vai ser de forma geométrica. Questionado durante a audiência pública sobre o aumento do metro cúbico do gás natural, o presidente da MTGAS disse que os valores são regulados pela AGÉ, que é a agência reguladora de serviços públicos aqui no estado de Mato Grosso. Ele ressalta também que o contrato com a Bolívia traz garantias de fornecimento do gás natural. Ele garante 5 anos renovável para mais 5, então são 10 anos de garantia. A proposta de renovação de 5 mais 5 é porque existem outras fontes possíveis de fornecimento de gás natural, então foi se estipulado fazer um contrato de 5 com mais 5, para caso essas fontes sejam viáveis, também poder ter outras opções de compra de gás. Então, nos próximos 10 anos está garantido o atendimento e o fornecimento de gás para o estado do Mato Grosso, além de lançamentos de programas e fomentações de uso do gás natural. Lembrando que o MTGAS já está há 14 anos sem fazer reajuste de preço e que o preço é atrelado à oscilação do petróleo. Então, se oscilar o álcool, se oscilar a gasolina, ele oscila também. Então, vai sempre acompanhar para baixo ou para cima a oscilação, mantendo a vantagem no abastecimento. O deputado Wilson Santos presidiu os trabalhos desta audiência pública sobre gás natural. Ele avaliou como positiva e destacou alguns pontos, como a melhoria para o segmento dos aplicativos e o fornecimento de gás para o setor industrial, que pode se desenvolver aqui em Mato Grosso. Ele é 15% menos poluidor do que o etanol e ele expele 20% a menos de dióxido de carbono que a gasolina. Então, é um combustível mais limpo e polui menos. Ele atende desde um modesto motorista por aplicativo até o mais importante industrial do estado. Então, ele é uma fonte energética, é importante, do seu ponto de vista ambiental e também econômico. É bem mais barato. Há uma longa história de idas e vindas, de muitos fracassos nessa tentativa. E o governo do estado resolveu agora fazer definitivamente a distribuição do gás no distrito industrial. Mas não apenas os industriais terão essa oportunidade. Também a dona de casa, porque há também andamento, a ideia do botijão de gás social expandir para outros municípios. Enfim, além da fonte da água, das hidrelétricas, temos agora também a energia solar e o gás também como matriz energética importante. O parlamentar apresentou um projeto de lei que tramita na casa. Esse projeto isenta do IPVA todos os motoristas de aplicativo do estado de Mato Grosso que instalarem equipamentos e fizerem o uso do gás natural. Quem fizer essa modificação, essa conversão do etanol e da gasolina para o gás natural, se for motorista de aplicativo, o IPVA será zerado.